Chegou a hora! Você é nosso convidado para o camarote em casa Intersemente Brasil! Bem-vindo ao nosso camarote VIP! É com você, Éder Luiz! Bem-vindo ao nosso camarote VIP! O camarote em casa, amigo, construtor, é uma forma de nós interagirmos e estreitar ainda mais o relacionamento da Intersemente Brasil com todos os seus clientes. Então sejam muito bem-vindos! É bom destacar mais uma vez que nós estamos aqui seguindo todos os protocolos, todas as orientações de prevenção à Covid-19. Estamos aqui para mais uma noite que eu tenho convicção plena que vai ser inesquecível. Hoje, nesta verdadeira série olímpica que nós estamos fazendo, já vivendo todo esse clima de Olimpíada, nós estamos trazendo uma lenda do esporte mundial. Sem dúvida alguma. Um cara que foi vencedor, mas acima de tudo ele é um símbolo do esporte, um símbolo de resiliência, de confiança, de força espiritual. Escreveu uma história maravilhosa e é, sem dúvida, um dos atletas mais conhecidos do mundo dentro do seu segmento, que é a maratona. Meus amigos, nós vamos trazer hoje aqui, para participar do nosso camarote em casa, o medalha de bronze em Atenas 2004. Ele brilhou e realmente mereceu demais uma honraria do Comitê Olímpico Internacional, que é dado para pouquíssimos atletas. Talvez uma das maiores honrarias do mundo do esporte, a medalha Pierre de Coubertin, sobretudo pelo espírito de competição. Ele estava a sete quilômetros da glória, ele maratonista internacional de fama, de grandes conquistas, a sete quilômetros de conquistar uma medalha de ouro para o Brasil. De repente, ele é agarrado por um lunático e isso acaba comprometendo a corrida. E mesmo assim, apesar de perder a concentração pelo susto que tomou, ele cruza a reta final. Comemorando no Estádio Panatinaicos, fazendo o aviãozinho, é uma imagem que ficou na mente de milhões de brasileiros e do mundo todo. Nós temos o orgulho e a honra, e eu peço o aplauso de todos aqui no estudo, para o nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima. Grande Vanderlei. Que honra. Que honra tê-lo aqui, Vanderlei. Eu agradeço aí o momento que estão vivendo aí, né? Passando aqui, obrigado pelo convite, poder compartilhar um pouquinho da minha história de vida, da minha história esportiva, né? E agradecer a ferramenta esporte, né? O esporte foi algo determinante na minha vida, né? Algo que sempre me inspirou muito, né? Me motivou a buscar os desafios que eu encontrei na minha vida, né? Porque nada acontece por acaso, né? Então, eu acho que foi muita persistência, vontade de vencer. E, na verdade, eu acho que eu tive muita ousadia na minha vida e na minha carreira como atleta, né? E é isso que nós temos que ser todos os dias da nossa vida, ousado na busca daquilo que a gente faz de melhor. Então, certamente, o esporte foi algo que eu sempre amei, né? E fiz desse amor a realização de todos os meus sonhos. Puxa, que maravilha. E, olha, hoje ele tem uma lição de vida para contar aqui também, além da trajetória esportiva dele, que teve momentos inesquecíveis. Mas esse momento da Pira Olímpica, em 2016, que acendeu a Pira Olímpica nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, foi exatamente o Vanderlei Cordeiro de Lima. Eu estava dizendo ao Vanderlei aqui, o fato que nós narramos aqui, que nós vamos rever em vídeo aqui, foi em 2004, né? Quando ele foi interceptado por aquele maluco lá na Grécia. Mas parece que foi ontem, porque marcou a vida demais das pessoas, Vanderlei. Você não tem noção disso. Pois é, eu, na verdade, as pessoas quando me encontram, né, e relatam, né, daquele momento, né? E acham que foi na última Olimpíada, né? Parece que é uma lembrança, assim, muito recente, né? E o mais engraçado é que as pessoas lembram do que estava fazendo naquele momento, né? Estava assistindo à prova e eu estava fazendo isso, eu estava com a minha família, eu estava com o meu amigo, ou eu estava em um lugar assim, eu via aquela imagem. Então, aquilo ficou marcado também na vida dessas pessoas que acompanharam aquele momento, né? Um momento, claro, que é impactante, né? Principalmente para mim, que estava vivenciando tudo aquilo, né? Eu acho que, mais ainda, a motivação, né? A inspiração que as pessoas que estavam assistindo à prova estavam ali, né? Porque as pessoas estavam torcendo para que eu pudesse, até o final, brigar por aquela medalha de ouro, né? Iam honrar o Brasil, né? Mas aconteceu daquela forma, né? Mas, mesmo assim, eu fiquei muito orgulhoso de ter conquistado aquela medalha e ter levado o Brasil ao pódio da Olimpíada em Atenas. Muito bem. Olha, hoje vai ser uma noite muito especial aqui no nosso camarote em casa, amigo construtor. E para você que está nos acompanhando através do YouTube, faça o seu login, não se esqueça, para você poder participar com a gente, fazer também a sua pergunta para o nosso querido Vanderlei Cordeiro de Lima, que vai estar aqui. Eu quero fazer, antes de iniciar o bate-papo com o Vanderlei, com os nossos clientes, com os nossos amigos da Intersemente Brasil, abraçar aqui o nosso Alessandro Thompson, diretor comercial da Intersemente Brasil, que, com o apoio maravilhoso de toda a equipe de marketing, e realiza mais esse evento aqui para os nossos clientes no Brasil, os amigos da Intersemente, que fazem parte desse time maravilhoso da Intersemente Brasil. Eu vou chamar aqui os nossos gerentes regionais da Intersemente para as primeiras saudações. Queria chamar aqui o Cassiano Schultz, que é consultor de vendas, e o Leonardo Pessoa, gerente da área de vendas. O Cassiano vai, na sequência, já passar a bola para o Leonardo. Cassiano, um grande abraço para você, uma honra estar com esse time maravilhoso de vendas aqui, em mais uma ação do Camarote em Casa. Um abraço para você, Cassiano. Da mesma forma, Éder. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, Éder, boa noite, Vanderlei, Cordeiro. Me sinto honrado em estar participando desse bate-papo, e não posso deixar de agradecer a Intersemente por essa oportunidade, e desejo a todos os participantes, clientes, amigos e colegas, um excelente evento. Vai que é tua, Leonardo, sua vez. Leonardo pode falar, então. Acho que travou aí a imagem do Leonardo. Então, na sequência... Eu acho que travou, Éder. É, a gente traz o Leonardo na sequência. É normal. Coisas que acontecem na internet brasileira, né, Cassiano? Mas não tem problema, daqui a pouquinho o Leonardo se manifesta, participa aqui com a gente. Temos também aí a nossa segunda dupla de gerentes. Na sequência, eu chamo novamente o Leonardo, não tem problema algum. Segunda dupla de gerentes regionais da Intersemente. Chama aqui o Everton Freire, KDM, e o César Cavalheiro, gerente da área de vendas. Tudo bem com você, Everton? Um grande abraço. Seja bem-vindo, meu irmão. Alô, Everton? Pode falar? Eu acho que está sem som aí o Everton. E a gente gostaria... Éder, boa noite. Agora sim, diga lá. Agora estamos te ouvindo. Desde que eu toco aqui até o Everton... É o César quem está falando. Na sequência, o Everton fala. Ok, César. Agradecer a todos aí, agradecer a presença, mesmo que virtual, dos nossos clientes aí, né? Muito contente por receber o Vanderlei. Uma história maravilhosa como atleta paranaense, como eu, né? Então, fico feliz aí da presença dele. Tenho certeza que ele tem muita coisa aí para passar, porque o esporte representa muito o que a gente vive no dia a dia, né? Então, acredito aí que ele tem muita coisa boa para transmitir aqui para esse grupo. A gente vê o resultado, mas para chegar nesse resultado que ele conseguiu, ter certeza que o caminho foi muito longo aí. Boa noite e bom evento aí para todos. Muito bem. Everton, gostaríamos de ouvi-lo também, Everton. Pode dar o seu boa noite aí para todos nós, meu amigo. Opa, boa noite. Estamos te ouvindo agora. Que evento maravilhoso. Maravilha. Pode falar, Everton. Estamos te ouvindo. Boa noite. Que evento maravilhoso. Muito bom estar aqui. Eu só vou curtir aqui o evento. Muito bom, Vanderlei. Sua trajetória é muito bonita, é muito interessante, inspiradora. E um grande abraço. Muito bem. E vou chamar também do KAM, o Thomas Menezes, que vai participar com a gente. Thomas, prazer tê-lo aqui com a gente também. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso evento, meu amigo. Prazer é meu, Everton. Obrigado. Agradeço o convite. Parabenizar a nossa turma de marketing pelo evento. Nesse momento de pandemia, a gente se reinventando, não perdendo essa oportunidade de estar junto com os nossos clientes e parceiros. E também aproveitar esse momento, alguns momentos dessa beleza mais trajetória, tanto profissional no esporte como de vida do Vanderlei. Então, pra mim, é uma felicidade estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Vanderlei. Problemas técnicos muito comuns nessa época de contatos virtuais. Mas, infelizmente, a gente fica refém de algumas variações aí, né? Desculpe, pessoal. Mas, primeiramente, boa noite a todo mundo aí. Muito feliz de poder estar aqui hoje, junto com os nossos clientes e amigos. Tendo a oportunidade, né? De ter esse bate-papo aí com essa pessoa fantástica, admirável, né? Que é o Vanderlei Cordeiro. Tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável pra todos. Tendo a oportunidade, né? E aprender um pouco de resiliência com essa pessoa que, pra gente, traz muita inspiração, tá? Então, espero que todos possam aproveitar ao máximo aí o nosso bate-papo. Maravilha. Um prazer ter todos os nossos gerentes aqui conosco. Todo o time de vendas da Intersemente Brasil. E você que está acompanhando a nossa live, o nosso evento através do YouTube. Você que está nas redes sociais com a gente. Não se esqueça de fazer o seu login pra você participar do Superchat. E fazer perguntas também pra esse astro do esporte brasileiro, o grande Vanderlei Cordeiro de Lima. E nós já vamos chamar aqui o nosso primeiro participante, o nosso primeiro parceiro, o nosso cliente da noite. O Paulo Felício. O Paulo Felício é do Depósito Felício Limitada. Ainda não estou vendo o Paulo na tela. Agora sim, ele vai entrar aí com a gente. Paulo Felício do Depósito Felício Limitada, que vai participar com a gente. O Paulo está se localizando aí ainda. Agora estou te vendo. Você está focalizando o copo aí, Paulo. Mas agora está na tela. Que beleza. Seja bem-vindo, Paulo. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Está aqui esse ex-maratonista fantástico que orgulha todos nós brasileiros. Pronto para responder a sua pergunta, Paulo. Acho que o Paulo está vendo pelo YouTube, viu? Ele não está ouvindo pelo Zoom aí. Mas, bom, enquanto o Paulo vai acertando ali, deixa eu fazer uma pergunta para você antes da gente trazer aí a pergunta do Paulo. A preparação de um maratonista. Como é que funciona isso tudo? Você vai correr uma maratona, você já participou. Ele ganhou a maratona de Tóquio. Ganhou a maratona de Hamburgo na Alemanha. Brilhou intensamente nos Jogos Pan-Americanos e Winnipeg no Canadá. Foi campeão várias vezes, levantando a bandeira brasileira. Mas para o cara se preparar para uma maratona, como é que é? Conta para a gente, Vanderlei. Bom, Éder, a preparação de uma maratona, eu acho que é o ponto mais difícil, né? Para o atleta, né? O dia da corrida lá, a gente já sabe o que vai fazer, né? Mas é uma rotina de treinamento difícil, né? Onde que a gente sempre está no nosso limite. É uma periodização longa, né? Onde que a gente faz a primeira etapa para ganhar volume e resistência, para depois trabalhar ritmo e velocidade. Então, a gente está trabalhando aí em torno de 14 semanas, né? Uma média aí de semanal de 230, 240 por semana. Você está, peraí, você corre mais de 230 quilômetros por semana para preparar para o evento, é isso? Exatamente, né? E é engraçado, porque muitas vezes as pessoas perguntam, mas Vanderlei, você corre os 42 quilômetros? Na preparação, eu nunca corri os 42 quilômetros. Nós fazemos treinamentos fracionados, né? Treinamos na parte da manhã e treinamos na parte da tarde, né? Somado a isso, chega perto dos 40 quilômetros do diário, né? Porque o atleta, na verdade, o importante na preparação, ele treina bem, mas treina bem todos os dias. E não só somente um dia. Se o atleta for fazer 42 quilômetros no treinamento, ele vai levar muito mais tempo para recuperar. Então, ele não vai dar segmento no treinamento para que ele possa ter uma boa preparação. Coisa impressionante. O desgaste, né? O cara tem que aprender a conviver com a dor, né, Vanderlei? É, porque, na verdade, o atleta, o dia que ele não estiver sentindo dor, é porque não treinou, né? Então, a dor faz parte do convívio do atleta. Então, o linear de dor de um atleta é acima da média. Então, na verdade, nós estamos no nosso limite. Muito bem. Vamos colocar, então, agora o Paulo Felício. Já voltou? Agora vai, hein, Paulo? Paulo Felício, do Depósito Felício Limitada, participando aqui com a gente. Vamos ver, não estou ainda com o Paulo na tela. Ele vai fazer a sua pergunta aqui para a gente. Estamos aguardando o Paulo. Está no celular aí. Está com um pouquinho de dificuldade com o celular. Ainda não estamos localizando o Paulo. Gente, então vamos com o Renato Amir. O Renato Amir é da Imprearte. Renato Amir, da Imprearte, participa aqui com a gente, fazendo a pergunta para o Vanderlei Cordeiro de Lima. Essa fera da Maratona Internacional, medalha Pierre de Coubertin. Apenas seis atletas no mundo inteirinho receberam essa honraria. Não é fácil, não é para qualquer um. Enquanto isso aqui, nós vamos com o Vedivan Freitas, da Vedivan Freitas Gomes. E companhia já está na tela. Aí sim, agora sim. Vedivan, falei corretamente teu nome. É o Edivan ou o Vedivan? Seja bem-vindo, Vedivan. Prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é todo nosso aqui da cidade de Caçul, da Azul Matéu de Constituição. É o Edivan. Edivan. Então, beleza, o Edivan. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer tê-lo aqui com a gente, o Edivan. Eu que agradeço. Parabenizar aí a intersemente pelo evento. Vanderlei, que é uma pessoa que nos inspira aí, um brasileiro de alma e de coração. Está de parabéns mesmo. A minha pergunta, Vanderlei, é saber de você, naquela Olimpíada da Grécia, onde aquele ex-padre Cornelio te atacou quando você estava já dominando praticamente a prova, o que você pensou naqueles primeiros momentos, naquela reação que até alguns participantes ali teve que te ajudar para que você tivesse condições e concluir a prova? O que é que passou na sua mente, naqueles primeiros minutos ali, porque você teve uma reação de um vencedor? Essa é a minha pergunta. Edivan, bom, obrigado aí por estar com a gente aqui. E dizer que você já saiu na frente, hein? Dos demais. Você é o cara que saiu na frente, hein? Você está em vantagem. Edivan, aquela preparação, aliás, em 2004, foi um ano muito difícil para mim. Eu passei por uns momentos de superação, principalmente para buscar a minha vaga para poder participar dos Jogos de Atenas. Na verdade, eu tinha sido, no ano anterior, em 2003, eu fui bicampeão dos Jogos Pan-Americano, mas, na verdade, eu não tinha a minha vaga garantida para Atenas. E aí eu tinha que participar da Maratona de Hamburgo dia 18 de abril, buscando a minha vaga. Não só correr a Maratona de Hamburgo, mas eu tinha que chegar nas primeiras colocações e fazer uma determinada marca, que era a marca estabelecida pelo próprio Comitê Olímpico Brasileiro, para poder compor a equipe brasileira. E em janeiro de 2004, eu estava no interior do Paraná, a minha preparação para essa Maratona de Hamburgo, para buscar a minha vaga, ela começava no final de janeiro. E no início de janeiro, por infelicidade, eu acabei me envolvendo em um acidente de moto e acabei tendo uma fratura no meu ombro. E, na verdade, nesse momento, eu até tinha jogado a toalha. Quando relatei o fato ao meu treinador, Ricardo D'Ângelo, que reside em Campinas, e falei, a situação é essa e é difícil, não sei se a gente consegue sair dessa situação. Foi quando o meu treinador mencionou, Vanderlei, se você acredita em mim, assim como acredito em você, e a gente passou por um momento, talvez, difícil, ou igual, ou muito mais do que esse, venha para Campinas agora, que a gente vai conseguir se superar. Na verdade, eu falei, o Ricardo já está doido, ele não sabe a situação, é a gravidade do meu problema. Mas também não pensei duas vezes. Peguei o primeiro ônibus, fui para Campinas, realmente, nos exames, constatou a fratura, e aí começamos a fazer todo um procedimento de recuperação, fisioterapia. E aí, depois de 20 dias, eu comecei a minha preparação para a Maratona de Hamburgo. E foi uma preparação que, desde o começo até o dia da maratona, eu convivi com muita dor. Na verdade, meus primeiros 30 dias de preparação foi com o meu braço imobilizado. E aí você perde toda uma coordenação, na corrida, no movimento da corrida. Mas eu estava com muita vontade de garantir aquela vaga, porque eu sabia que era a minha terceira participação nos Jogos Olímpicos, e sabia que seria uma das poucas chances de poder realizar o sonho de conquistar uma medalha. E aí foi para a Maratona de Hamburgo seguro e confiante, porque eu havia treinado muito. E aí em Hamburgo, eu saí vencedor da Maratona de Hamburgo, corri duas horas, nove minutos e trinta e oito segundos. Carimbei meu passaporte para a Atenas. E foi um dos momentos que me deu muita força. Não sabia ainda o que eu poderia encontrar pela frente. Que não foi nada diferente do que foi a minha rotina de vida e a minha rotina esportiva. Sempre foi de muito obstáculo, de muita dificuldade, mas isso aí foi sempre grandes desafios que eu tive na minha vida. E com muita garra, determinação. E eu sempre falo, Eder, muita perseverança. Eu acho que a vontade de vencer, junto com a perseverança, é que me trouxe todas as minhas conquistas. E naquele momento que eu estava em Atenas, dentro da preparação que nós fizemos dessa busca, nada foi por acaso. Foi fruto de muito trabalho, dedicação, de um planejamento. é como eu estava relatando para o Eder. A gente planejou tudo, o percurso, o adversário, o clima. Jamais poderia imaginar que lá no quilômetro 36 aparecia aquele maluco. Cruzar o maluco. Cruzar o maluco ali na minha frente, tirar o fora da maratona. Mas em momento algum, passou pela minha cabeça em desistir. A minha vontade de continuar foi muito maior do que a decepção de ficar se lamentando. Não, eu não posso, eu não vou conseguir. Não. Eu sabia que se tornaria muito mais difícil, mas ainda acreditava que eu poderia alcançar a realização do sonho da conquista da medalha. E foi isso que eu fiz. Na verdade, eu não coloquei em dúvida em momento algum o que eu estava fazendo. E eu fui muito ousado quando comecei a liderar a prova no quilômetro 22, porque ninguém esperava. Mas dentro daquilo que a gente já havia planejado, eu, meu treinador, a gente sabia que não era para colocar em dúvida o nosso trabalho. Era para colocar em prática. Em todos os momentos, eu coloquei em prática aquilo que nós fizemos no nosso dia a dia, da nossa preparação. E muito bem colocado, porque ele estava a 30 segundos, coisa aí de 150 metros, que numa maratona é uma distância muito significativa, né? Na frente só do Poltergar, que era o recordista mundial na época, né? Exatamente. O Poltergar era o... Na verdade, o Poltergar era o atleta referência dentro da prova para mim. E aí, dentro da prova, desde o momento que largou a maratona em Atenas, eu me posicionei perto do Poltergar, porque eu sabia que era o cara recordista e era a referência que eu tinha dentro da prova. Mas eu nunca me prendia a ele, porque eu sabia do meu trabalho. Claro que eu sabia que o Poltergar faria um grande resultado também na maratona, porque já era um dos favoritos, né? Mas, em momento algum, me intimidou. Entendeu? Porque eu estava muito confiante na minha preparação. e, na verdade, depois, no final da prova, o Poltergar acabou terminando a prova na décima colocação, né? Mas é aquilo, dentro de uma prova... E aí é um relato muito importante na vida do atleta. Não é muito diferente da vida de cada um, né? A minha história não é diferente da história de muitos que estão aí nos vendo, né? E é muito legal, porque... E eu falo para você porque foi nos momentos mais difíceis, dos obstáculos que eu me tornei cada vez mais forte. Por quê? Porque quando eu caía, eu sempre me levantava e dava um passo adiante. Porque voltar para trás, para mim, sempre foi muito pior. E jamais, na minha carreira, na minha vida, eu pensei em voltar para trás. Porque eu sempre acreditei naquilo que eu estava fazendo. Com muita convicção. Então, quando você tem convicção, amor, comprometimento, tem tudo para dar certo. Como me deu na minha vida, em todos os sentidos. Olha aqui, que demonstração aqui de confiança, de espiritualidade. É muito legal a gente ouvir isso aqui de um ídolo do esporte brasileiro, né? O Marcelo Pereira, Marcelo Pereira da Intersemente Brasil, vai fazer a segunda pergunta da noite aqui. Marcelo já vai estar na tela aí com a gente para fazer a pergunta aqui para o Vanderlei Cordeiro de Lima, nosso grande campeão, Medalla Pierre de Copertin, um dos grandes astros do esporte brasileiro. Ainda não estou com o Marcelo Pereira na tela, acho que vai aparecer agora aí o Marcelo. Estamos te vendo aqui, está um pouquinho escuro. Boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? Pode fazer a sua pergunta, estamos te ouvindo. Boa noite, boa noite. Desculpa aí que eu estou no trânsito, pessoal, mas... Tá bom. É um prazer aí imenso estar com vocês aí, com o próprio Vanderlei. Eu não sou maratonista, né? Não corro, mas eu pedalo, né? Então eu gosto da bike aí. E até assim, a pergunta que eu tinha era um pouco ligada ao que ele respondeu, né? Da preparação da maratona. Até porque eu gosto de algumas provas de bike, provas mais longas, né? E aí, o que ele comentou aí da... Deixa eu tirar essa massa aqui que eu estou escogado. Agora melhorou. O que ele perguntou aí da... O que ele respondeu, né? Da preparação e tal, que eu até tenho... Tinha esse ano uma prova aí de cinco dias de prova de bike, né? E a preparação é o que ele falou. Eu nunca fiz uma prova em tre... Nunca fiz um treino, né? Que chegasse nesse nível. Mas aí fica o desafio pra gente fazer. Fica mais a satisfação aí de estar falando com você, Wanderlei, pela sua história, pelo que você já nos deu de alegria aí no esporte, com a gratidão imensa. Está aí, Wanderlei. Pode falar com o nosso Marcelo que está te ouvindo. Marcelo, eu só... Como eu disse, o Éder, né? Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e a ferramenta chamada esporte, em todos os sentidos, né? É engraçado, porque você mesmo está falando que fez essa preparação aí pra participar desse evento aí de cinco dias, né? E muitas vezes também, quantas vezes que me preparei, né? Pra determinadas provas, né? E muitas vezes chega lá e você tem um objetivo e muitas vezes você é surpreendido, né? Muitas vezes você não consegue atingir aquele objetivo lá, mas... Mas o esporte é um ensinamento em todos os sentidos, né? E pra mim foi muito importante essa questão dos valores, né? Claro que um pouco herdado da história da minha família, daquilo que eu convivei dentro da minha família, mas o esporte é desafiador. Em todos os dias. Todos os dias o pessoal fala, né? Como os africanos treinam, como eles são os melhores, né? O pessoal fala, todo dia tem que correr estar de um leão, né? Nós aqui também não somos diferentes, né? Eu acho que é isso, é perseverar. Você falou tudo. É a perseverança que está acima de tudo, né, Vandere? Acima de tudo. Muito bem. A Jordana vai participar agora com a gente. A Jordana é da Cimentão Materiais para Construção. Jordana vai fazer a sua pergunta depois, na sequência. A Rosimeire, da Construcerto, vai participar com a gente. Já estamos vendo. Está aí a Rosimeire. Um prazer. Seja bem-vinda, Rosimeire, aqui no nosso bate-papo com o Vanderlei Cordeiro. Um abração pra você em nome da Intersemente Brasil. Pode fazer a sua pergunta, do Vanderlei, está te ouvindo, Rosimeire. Boa noite, Vanderlei. Boa noite a todos. Vanderlei, na verdade, não é nem uma pergunta. Eu tenho só que te agradecer com você ter sido daquele jeito, aquele domingo, eu em casa, assistindo àquela corrida, aquele seu comportamento, foi algo que, na minha vida, o tempo inteiro, quando alguma coisa acontece e você não desiste, você, em momento nenhum, você abaixou a sua cabeça, foi algo que, para mim, não tem preço. Você, para mim, é meu herói. De verdade. Rosimeire, muito obrigado pelo carinho aí, admiração. e, na verdade, a minha exposição, a minha emoção ali, foi algo, assim, espontâneo, né? Não fiz nenhuma preparação, foi algo que saiu de dentro de mim, foi algo muito puro, né? Que sempre foi a minha vida, essa trajetória, essa história que eu tenho. Me orgulho muito falar das minhas origens, do meu pai, que paraibano, infelizmente, não está mais com a gente, né? Minha mãe, minha pernambucana. Então, as minhas raízes é que fez com que, realmente, eu fosse dessa forma, né? E aliado a tudo aquilo que eu convivi dentro do esporte. Então, eu sou muito grato e o orgulho meu, hoje, que é, o maior conquista minha, não são aquelas medalhas que estão lá em casa, os troféus que eu tenho. O maior orgulho que eu tenho hoje, a maior conquista que eu tenho, é isso, da Rosimeire. É o reconhecimento que eu tenho hoje do povo brasileiro, aqueles que torceram por mim para que eu pudesse levar o nosso país num lugar mais alto. E eu estou muito feliz, de todas as formas. Mais feliz ainda por compartilhar com essas pessoas que me enaltecem cada vez mais, né? Então, eu tive uma pequena chance, um pouquinho... Eu sempre falo, eu não nasci atleta, eu me tornei atleta, né? Com muita vontade de vencer na vida. Na verdade, Éder, eu peguei carona no esporte, né? Eu conheci o esporte na escola, motivado pelo professor de educação física, numa cidade muito pequena, que, na verdade, a gente era sobreviver daquela situação. Mas, assim, da humildade que era a minha família. mas aquilo ali nunca me limitou a buscar a alimentação do meu sonho. Isso aí foi determinante, porque... E eu sempre falo, acho que não só para mim, para muitos de vocês, não importa de onde que você veio, aonde que você está, o importante é aonde que você quer chegar. Seja ousado naquilo que você quer na sua vida, não tenha medo, arrisque. O mais difícil, e eu conto essa história, porque muitos daqueles amigos jovens que, quando eu comecei a iniciar essa carreira, muitos falavam ah, Wanderlei, para, não vai dar certo, ah, você não vai chegar em lugar nenhum, ah, não tem como você arriscar. Então, e hoje, esses jovens que eu encontro, já são adultos, que constituíram família, falam assim, Éder, poxa, Wanderlei, me orgulho muito de você, cara, bem que eu poderia estar aí. Poderia, passado, não volta mais. Então, quando você tem algo que você gosta, que você ama, faz com muita compaixão, faz com muito comprometimento, que tudo vai dar certo. Talvez, o reconhecimento, talvez demora, as histórias nossas, ela é longa, cada um tem uma história para contar, talvez, será que eu nunca tenha reconhecimento, será que eu nunca vou chegar lá? Vai chegar, espero que o seu momento vai chegar, e quando ele chegar, vai ser glorioso na tua vida, com certeza. Quer dizer, são os princípios que você recebeu, do seu Zé Pequeno, né? Zé Pequeno, sanfoneiro. A grande herança, sanfoneiro, que beleza. Paraibano, sanfoneiro, que orgulho do meu pai. Do pai do Vandeleire. Meu pai, ela vem lá de Monteiro. os princípios de vida que a gente carrega, a maior herança que a gente pode ter é essa, né, Vandeleire? É, deu um dos pilares, né? Meu pai é uma pessoa muito simples, né? Era sanfoneiro, analfabeto, e assim, meu pai sempre falava para todos os irmãos, nós somos em sete irmãos, né? Três homens e quatro mulheres, mas meu pai, ele era muito certo, né? E meu pai sempre pregava para nós, seja certo, correto e honesto. Então, nessa constituição da minha vida, da minha carreira, eu acho que eu nunca desonrei meu pai, principalmente dentro do esporte. Eu nunca procurei um atalho ou buscar qualquer outro tipo de meio para sobressair diante do meu adversário. Jamais, jamais. Então, eu me orgulho muito dessa trajetória longa, como eu mesmo disse. Demorou para ter esse reconhecimento, mas faria tudo outra vez da maneira que eu fiz, passando dificuldade, ultrapassando os obstáculos que muitas vezes para mim naquele momento era impossível, mas estou aqui. Estou aqui e me considero um vencedor. Muito legal isso. Eu tenho certeza que o seu Zé Pequeno ficou orgulhoso quando você entrou no estádio Panathinaikos, feliz, alegre e completando a prova. Você não desistiu em momento algum. Eu vou agora chamar aqui a Débora Rodrigues da Intersemente Brasil. Minha querida Débora, seja bem-vinda. Prazer tê-la aí na tela com a gente. Muito bom ter a tua presença. Desculpe, eu ia trazer um pouquinho por conta de uma intercorrência, mas consegui entrar e participar desse momento aqui que é grandioso. Maravilha, Débora. Pode fazer a sua pergunta, querida. Bom, eu entrei agora, peguei pouca coisa, mas a sua trajetória realmente é brilhante. Deixa eu pensar em uma pergunta para te fazer bem direta. é óbvio que apareceu muitos momentos para você querer desistir, mas o que te levava a pensar além, se eu posso assim dizer? O que te motivava plenamente? Bom, eu acho que a minha história de vida, a minha história de vida, a minha infância, a minha juventura foi muito difícil. Então, quando eu coloquei isso como propósito na minha vida, eu lutei com todas as forças e rompendo todas as barreiras que estavam ao meu redor. Porque, na verdade, eu vivia em um ambiente que nada conspirava a favor, um ambiente muito negativo. Principalmente, no início da minha carreira, muitas vezes, eu tinha que fazer a vaquinha para poder juntar um pouquinho de dinheiro, para poder participar de uma corrida. E o mais engraçado de tudo isso é que, muitas vezes, tinha aquelas pessoas que, Wanderlei, ajuda, é pouquinho, mas está aí. E tinha aqueles outros que falavam, esquece, isso não vai dar certo, isso não dá futuro. Mas, esses pessimistas foram os que mais me ajudaram, porque eles me desafiaram. E aí, eu não só queria provar para mim, mas para eles da minha capacidade de onde eu poderia chegar. Então, pensando na dificuldade do início da minha vida, da minha carreira, o que eu nunca pensei e nunca quis era voltar para trás, dar um passo atrás. Então, eu sempre quis dar um passo adiante para sempre estar perto dos meus objetivos. Então, isso que sempre fez eu continuar e acreditar nesse sonho de um dia se tornar atleta, de um dia se tornar um atleta olímpico, de um dia se tornar medalhista olímpico. Então, essa foi a maior motivação. Maravilha, Wanderlei. Olha aqui, o pessoal participando através do YouTube também. E você, já fez seu login para participar aqui do nosso Subchart Chat? Então, faça o login, participe também através do nosso canal do YouTube. Hoje, o grande Paulo Cacheta está fazendo uma pergunta. Wanderlei, boa noite. Nós da Intersemente temos um grupo de WhatsApp chamado Maratonistas Intersemente. Ele quer umas dicas aqui, o Paulo, de alimentação pré, durante e pós-maratona para melhorar o desempenho. O que é bom você comer? Como é que você se alimenta antes, durante e depois da maratona, Wanderlei? Ô, Paulo, boa pergunta, né? Porque, na verdade, ninguém chega ao sucesso por acaso. Ninguém chega sozinho, né? Então, eu, na verdade, nessa constituição da minha carreira, sempre tive com boas pessoas ao meu redor, né? E também aqueles que acreditaram nesse sonho, né? Então, eu sempre tive bons apoiadores. Claro que, no início da carreira, foi uma outra história, mas é importante, né? Essa questão da alimentação, e eu sempre falo, atleta, principalmente, ah, não vou correr na região onde eu moro, na cidade que eu moro, vou correr em outro estado ou, muitas vezes, em outro país. O que não se deve, anteriormente, à maratona, é mudar a sua alimentação, aquilo que você já está acostumado. não se aventurar em uma alimentação diferente, né? Mas a dica que eu dou, antes de uma maratona, o carboidrato, né? Eu nunca abri mão do carboidrato antes da maratona, né? E o mais importante, durante a maratona, uma boa hidratação, né? Aqueles atletas que têm o costume fazer, ingerir um gel que ajuda também no decorrer da prova, principalmente, a maratona, que é uma prova longa, duração, e consome muitas calorias, né? E, no mais, eu acho que essa questão da alimentação é super importante, aliada a uma boa preparação. quando você faz uma boa periodização, tem tudo para você alcançar o objetivo, né? Mas, o esporte, a corrida, vai nos disciplinando nas necessidades diárias, na prática do exercício. Agora, se você tiver uma orientação de uma nutricionista, vai te ajudar ainda mais. Mas, nós mesmos, quando começamos a praticar esporte, a gente começa já a ter uma autodisciplina na nossa alimentação. Isso é automático. Mas, é muito importante você saber das suas necessidades diárias para poder ter um melhor rendimento nas suas atividades. Por isso que é muito importante. Se você tiver uma nutricionista para te acompanhar, para te orientar em uma boa alimentação antes e pós preparação, certamente você vai ter um melhor desempenho. Eu, na verdade, assim, eu nunca tive restrição alimentar, né? Graças a Deus. Sempre comi de tudo. Claro que também, antes de uma largada ou antes, no dia anterior de uma maratão, dá para comer uma feijoada também, né? Então, isso é muito importante. É dar foco mais na necessidade que você vai precisar, que é o carboidrato e perna para frente. Bom, agora o Rock Schultz está fazendo aqui a pergunta. Vanderlei, fala um pouco sobre a questão dos antioxidantes nesse treinamento extenuante. Bom, eu acho que não só na corrida, mas em todos os esportes, quem está ali em alto nível ou até o mesmo atleta amador, ninguém quer ficar para trás, né? E é muito importante você ter um acompanhamento, saber dessa necessidade de ter um bom acompanhamento fisiológico, porque a queima de caloria é muito grande e quando você tem um equilíbrio dentro do seu organismo, certamente você vai ter um melhor desempenho, né? Você vai ter menos desgaste e um melhor desempenho na corrida, né? E tudo isso vai quando você tem um fisiologista para te acompanhar. As minhas necessidades talvez não sejam a mesma de um outro atleta. Então, por isso que a gente tem que ter um bom acompanhamento e o importante é você conhecer o seu corpo, né? Nós aprendemos a conhecer o nosso corpo, principalmente quem vive o esporte. Isso aí é determinante também. Muito bem. Nós estamos entrevistando aqui nesse Camarote em Casa Intersemente Vanderlei Cordeiro de Lima e agora a pergunta é do Renato Amir da Impré-Arto já está na tela. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo. Uma alegria muito grande de tê-lo aqui no Camarote Intersemente Brasil e está aqui o nosso Vanderlei para fazer a bate-papo com você também, Renato. Boa noite. Desde já quero agradecer em ter sido pelo convite e falar para o Vanderlei que a história dele de vida merecia um filme, né? É só agradecer por tudo que ele fez, né? E minha pergunta é sobre a preparação psicológica dos atletas de alto nível, né? A gente viu agora aquela Simone Baus, né? O que aconteceu? Como que ele se preparava psicologicamente para as competições, né? E também como que tem diferença em correr em temperaturas elevadas e também no frio porque hoje em Curitiba está feio, homem. Meu Deus do céu, cara. Está fazendo quase dois gals. Dá uma preguiça sair para a rua. Olá, Vanderlei. É o nosso Renato, né? Ô, Renato. Cara, eu... Estamos em São Paulo mas eu saí correndo do Paraná, cara. Porque a boca não está muito boa aí, não. Está muito frio. Você é paranaense também, viu, Renato? Saiu do Paraná. Ô, Renato, essa questão climática interfere muito na performance do atleta, né? Então, cada prova é uma prova. Eu estava comentando com o Ed aqui. Eu correr em São Paulo, a maratona de São Paulo é uma coisa. A questão do percurso, do clima. Ou eu correr em Tóquio, né? E assim, correr no frio, uma temperatura de 10, 12 graus, cara, é perfeita para correr a maratona. Para mim, né? Fazer um bom aquecimento, tal, e é fundamental. Mas calor perde muita caloria, perde muito líquido, você precisa se hidratar bem, então a dificuldade para correr no calor é muito maior. E você, claro, com todo esse desgaste, você não vai ter um bom desempenho, né? Então, geralmente, quando os atletas atingem as suas melhores marcas, são em temperaturas bem mais amenas, onde ele consegue ter um melhor desempenho, né? E ter um gasto calórico um pouco menor. Não dizer que correr uma maratona você não tem um gasto calórico muito grande, né? Você ficar correndo por mais de duas horas aí é muitas passadas, né? Por aí, umas 20 mil passadas para mais. Camarote em casa aqui da Intersemente Brasil com os nossos clientes, com os nossos amigos participando através do YouTube. Faça o login, participe aí do chat, faça a sua pergunta também para o Vanderlei. Vamos para o primeiro vídeo, então, né? Vamos ao primeiro vídeo da noite aqui do Vanderlei Cordeiro de Lima. Vamos lá! Olha aí a cena, Vanderlei. Você está a 7 quilômetros de pegar uma medalha de ouro. O que você sentiu nesse momento aí? É um negócio que todos nós... Eu queria invadir a televisão para tirar o irlandês ali, né? Ele tinha problemas mentais, né? E ele entra na pista, te atrapalha demais, te tira do ouro. Quando você estava chegando, puxa, mas você já correu 35 quilômetros, você está a 7 quilômetros de conquistar a medalha de ouro. Como é que foi isso? Conta para a gente as sensações que você sentiu naquele momento. Como é que foi? Foi assim, inesperado, né? Na verdade, foi um choque. Até porque eu não esperava a atitude daquela pessoa. Na verdade, ele não veio frontal, né? Ele veio na lateral. E acabou me estabilizando de todas as formas, né? Ali eu tive um impacto físico e psicológico. Mas o maior impacto que eu tive aí foi essa parada brusca. porque o movimento da corrida ela é constante. Se você parar para amarrar um tênis, parece que você tem um bloqueio total na questão física, né? E o mais importante aí, eu acho que foi a parte emocional. Voltando um pouco, falar da minha preparação, e essa preparação, a segunda parte da minha preparação, eu estava na Colômbia, na altitude. Todos os dias que eu ia treinar, eu treinar na parte da manhã e na parte da tarde, eu mentalizava na minha cabeça como se eu estivesse em Atenas. Era eu treinando e rolando um filme na minha cabeça. E eu sempre falo, era eu na Colômbia lá, treinando. Era eu, as montanhas e meu sonho. Então, eu acredito que nesse momento aí, quando eu fui tirado fora da prova, fisicamente, eu senti muito. Mas aquele filme que eu mentalizei na minha preparação lá, essa questão psicológica, ela ainda continuou dentro da minha cabeça e dessa busca. E foi isso que alimentou a minha vontade de continuar. Em momento algum, pensei em desistir. Eu lembro, quando eu saí daquela situação, eu balancei a cabeça e o cara estragou tudo. Mas ainda, eu vou conseguir. E aí, mesmo assim, aconteceu o fato ali no quilômetro 36, e eu ainda continuei na liderança até o quilômetro 39. Com todos os problemas físicos. Você continuou líder com todos os problemas. É, até o quilômetro 39. quando eu fui ultrapassado pelo Stefano Baldini e pelo Meb. O americano. É, o Meb. E aí, depois, eu dei uma olhadinha para trás e falei, mas não tem ninguém para tirar a minha medalha, não. E aí, eu fui voltando a essa questão física. Claro que você não volta na mesma condição física, porque o impacto ali é muito grande. Na questão do ácido lástico, você tem um bloqueio total. dificilmente um outro atleta continuaria. Não me enaltecendo daquilo ali, mas eu acho que o fator psicológico naquele momento, para mim, foi determinante. E é engraçado que depois que terminou a prova, aí eu... aí saiu uma frase da minha cabeça, né? Aí alguém perguntou algo como poderia ter saído daquela situação, e eu falei assim, na minha mente, correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Fazer aquilo que o nosso corpo determina, fazer com o coração, com a paixão que você tem por aquilo que você está fazendo, e a cabeça, para determinar para onde você quer seguir. Porque o mundo e a nossa vida são feitas de escolha. Na minha dificuldade, no início da minha carreira, na minha trajetória, não justificava eu procurar um atalho para ter qualquer tipo de vantagem, como também não fiz. Nunca justificou. Então, essa questão dessa frase minha, eu acho que é determinante. É o nosso corpo, o nosso coração, o amor naquilo que a gente faz e a cabeça que vai nos levar ao sucesso. Sua vida, repita essa frase, porque eu acho que para todos os nossos parceiros, para todos os nossos clientes, para todo o time vitorioso da Intersemente Brasil, essa frase é muito marcante, é muito bom você repetir para todos, ser um exemplo, um exemplo do esporte. Como é que é a frase mesmo, Anderley? A frase é correr com as pernas, aguentar com o coração e vencer com a cabeça. É isso, gente, é isso. É um exemplo que está aqui, uma lenda do esporte e que conquistou a mais alta condecoração do COI, o Comitê Olímpico Internacional, justamente por essa perseverança que ele tem. Agora o Adolfo, da Comércio de Materiais de Construção Baldin, grande abraço para você, Adolfo, uma alegria muito grande recebê-lo aqui em nome da Intersemente Brasil. O Vanderlei está à sua disposição, Adolfo. Obrigado a todos, parabéns, boa noite a todos. do Vanderlei. Eu tive a oportunidade em 97 de conhecer esse estádio que você entrou aí em Atenas e eu fiz a caminhada em volta desse estádio e ele ainda estava em reconstrução. Eu fico imaginando a sua emoção quando você entrou lá e a gente estava esperando. Realmente, eu nunca esperava, não acompanho assim o atletismo, mas fiquei assim surpreso e estava muito feliz porque eu queria ver essa prova. importante nesse estádio que eu conheci lá, que ele é feito de mármore e carara, as escadarias dele, milenar o negócio. Mas, Vanderlei, o que passou depois da sua vida? Porque eu estava esperando pela sua trajetória que em 2008 você seria um favorito para a Benjing, porque talvez você teria um patrocínio melhor, continuasse com o seu desempenho, enfim, e aí em 2007, se não me engano, em Paris, você encerrou as suas atividades. Hoje, você vive do quê? Você tem uma escola, ajuda crianças a serem maratonistas como você ou você agora virou um coaching empresarial? Adolfo, boa noite aí. Legal a sua pergunta. Que estádio lindo, estádio Panathinaico, impressionante. Eu tive a oportunidade de voltar lá em 2010, e eu fui lá fazer um material de campanha e tal, e eu voltei naquele mesmo lugar, aquilo lá emociona, me arrepiou como se eu estivesse em 2004. Nada se paga a esses momentos que o esporte nos proporciona. Bom, eu também esperava um pouco mais da minha carreira, pós 2004, e eu esperava poder estar também em 2008, no próximo Jogos, mas infelizmente em 2007, foi um ano difícil para mim, foi o ano do Panamericano no Rio de Janeiro, eu tive um problema de lesão muito sério, eu tive uma pulbalgia, e essa lesão ela é muito prolongada, e assim, ela leva muito tempo de recuperação, então, na verdade, isso atrapalhou muito tudo aquilo que a gente havia planejado, e também, a idade chegou também, né, e eu acabei em final de 2008, encerrando a minha carreira, na verdade, fiz um planejamento para chegar a esse momento, claro que é um momento que eu, parece que não queria aceitar, mas infelizmente, foi o momento certo para tomar essa decisão, porque eu havia planejado tudo isso, e o pós-carreira, na verdade, eu continuei ainda com vínculo, ainda com o meu clube, e aí, depois, comecei a integrar um programa da Confederação Brasileira de Atletismo, e aí, nesse final de carreira, já pensando nesse final de carreira, uns três, quatro anos antes, juntamente com o meu treinador, eu, a gente estava com a ideia de fazer algo, né, para retribuir tudo aquilo que o esporte havia me concedido, e aí, a gente teve a ideia de criar um instituto, o Instituto Wanderlei, Cordeiro de Lima, que está situado em Campinas, em São Paulo, onde a gente está trabalhando hoje com 220 crianças, dando toda a condição para que eles possam desenvolver, é um trabalho social, mas a gente tem uns olhares esportivos também, e a gente está muito focado nisso, e, na verdade, para mim, hoje, esse é o grande legado que eu quero deixar, é através desse projeto, né, onde a gente está trabalhando ali com aquelas crianças, e tem toda uma estrutura para fazer diferença na vida dessas crianças, para que elas possam acreditar nelas em um futuro melhor, e a gente está usando a ferramenta esporte, que foi, que transformou a minha vida, para transformar a vida também dessas crianças, e a Padrinho também, um outro projeto lá no interior do Paraná, de atletismo, que é o atletismo e esperança, também focado com esses pilares, né, esses valores do Olímpico, da importância de tudo isso, porque o esporte não é só a questão do rendimento esportivo, são os valores que é para a vida toda que essa criança, esse adolescente vai desenvolver e vai ter. Muito bem, é o camarote em casa, amigo, construtor da Intersemente Brasil, hoje com o grande Vanderlei Cordeiro de Lima, e agora a pergunta era o Ronaldo José, Ronaldo José já está na tela aqui com a gente, da Intersemente Brasil, seja bem-vindo, Ronaldo, Vanderlei à sua disposição, meu amigo. Boa noite, muito obrigado aí, que honra participar com vocês hoje desse evento, poder falar aí com o Vanderlei, eu queria só contextualizar um pouquinho a minha pergunta, eu participo de uma caminhada que a gente faz, e na realidade é uma peregrinação entre a cidade de Lavras e a parecida, 270 quilômetros aproximadamente, que a gente faz em oito dias, então a caminhada é de 35 a 40 quilômetros por dia, e assim, durante a caminhada a gente vai pensando nas coisas da vida e tem as oscilações, assim, subidas, descidas, e a gente vai fazendo aquele paralelo da caminhada com a vida, e Vanderlei, você assim, durante a maratona, eu sei que são duas horas apenas, mas é possível fazer esse paralelo, assim, pensando durante a caminhada com as dificuldades que a gente tem na vida? Ronaldo, é muito importante, faz sim, eu na verdade faz um paralelo não só da vida, né, porque tem os momentos difíceis, né, que a gente leva como superação, né, mas assim, eu faço muito um paralelo no meu dia a dia da minha preparação, o que eu fiz para passar por aquele momento, como a gente já disse aqui, a preparação para uma maratona é uma média de 30, 40 quilômetros diários, né, então, às vezes, você tem uma periodização de treinamento porque você não vai correr todo dia só 40 quilômetros, a gente tem uma avaliação de treinos, treino de força, treino de coordenação física, treino de tiro rápido, tiro de resistência, e aí, para fazer tudo isso, a gente vai ao nosso limite no dia a dia de preparação, e quando você está lá na maratona, naquele momento quando você está concentrado e focado no ritmo, às vezes, o adversário aperta um pouco o ritmo ali, você pensa naquele momento difícil que você passou do treino para superar o seu adversário também, e aí, vem, quando você está lá duas horas e pouco correndo, aí você pensa lá do teu passado, da tua história, da tua trajetória, fala, por que eu estou aqui, justificar por que você está fazendo aquilo ali, então, quando você está fazendo ali com um propósito, certamente, você já está rompendo barreiras, e certamente, é isso que você pensa, quando você está buscando o seu objetivo, que é uma caminhada longa, eu imagino, nunca pensei, eu imaginei, eu dentro de uma caminhada, eu dou uma periguação igual vocês fazem, mas eu acho que é tão ou grande ou mais difícil com a maratona, e certamente, é um grande desafio. muito bem, e agora, o Gustavo Mota, Gustavo, da Balneário Materiais de Construção, seja bem-vindo, em nome da Intersemente Brasil, uma alegria muito grande tê-la aqui, Gustavo, pode fazer a sua pergunta para o nosso Vanderlei, Gustavo, é um grande prazer, Vanderlei, estar escutando um pouquinho da tua história, e, na verdade, não é uma pergunta, mas passar um pouquinho do que eu vejo, olhando para a maratona que você fez, o exemplo que você deixou, é um exemplo de preparação, então, olhando para a vida no dia a dia nosso, a importância da preparação para a gente vencer os obstáculos do dia, a estratégia que você usou, e a gente vive isso dia a dia, a estratégia de que momento é aumentar o passo e aumentar o ritmo, e a gente vê no dia a dia também que acontece alguns obstáculos, independente da preparação, da boa estratégia, que às vezes fazem com que a gente não ganhe a medalha de ouro, mas não deixa de fazer a gente ser um campeão, né, então, acho que você mostrou para a gente isso, e mostrou que, que mesmo com tanto obstáculo, mesmo com tanta dificuldade, a gente tem que encarar com alegria tudo isso, né, então, é um super prazer escutar você, escutar a tua história, e ter a oportunidade de ver um exemplo tão forte, não só para uma geração, para a minha geração, mas gerações que vêm aí e ir para frente, sempre vai ser uma história de superação e de garra e exemplo para todo mundo, parabéns, é um grande prazer aqui estar escutando você. Ô Gustavo, muito obrigado aí, na verdade, nós somos brasileiros, né, nós nunca desistimos, acreditar sempre, desistir jamais. É isso, Wanderlei, é isso. Agora o Fred, da Brasmix Engenharia, vai participar com a gente aqui, do nosso camarote em casa, Inter Semente Brasil, muito boa noite, torcedor atleticano, tá aí com a camisa do Galo, Galo que ganhou, ontem fez bonito, o Hulk não para mais de fazer gol pelo time do Atlético, Fred, seja bem-vindo, em nome da Inter Semente Brasil, nesse bate-papo aqui, tão gostoso com esse cara, que é um exemplo aí, para todos nós, de perseverança, de vontade de vencer, né Fred? Sim, com certeza, primeiramente, gostaria de agradecer, a Inter Semente, novamente, mais um grande evento, né, grande show de bola aí, mais um, uma personalidade do nosso esporte, e assim, acaba que o, o alto nível, né, da, dos nossos participantes, acabou, que já responderam, a minha pergunta aí, com perguntas muito diretas, muito, muito bacana, mas o que eu queria falar, para o Vanderlei, é o seguinte, a gente atravessa, no nosso dia a dia, né, muitos obstáculos, muitas barreiras, e o que ele fez, é um exemplo, muito grande para nós, de não desistir, né, ele estava no rumo, na reta final, já para, para conquistar a medalha de ouro, e ele acabou, se desvencilhando, e ainda saiu, com muita energia, e ainda comemorou, o seu segundo lugar, então, quero deixar aqui, os meus parabéns, ao Vanderlei, e falar para ele, que é um exemplo, para a gente, que fica aí, matando um leão, por dia, e a gente deve sempre, lembrar, da sua performance, da sua reação, né, a sua reação, foi de, continuar em frente, muito obrigado, pelo exemplo, você é para nós. É, muita perseverança, né, eu acho que é isso, que nós temos que ter, todos os dias da nossa vida, né, perseverar sempre, é, é claro que, na minha história, e na minha vida, aconteceu vários momentos, que, por mais que você se prepare, por mais que você, tem essa busca, muitas vezes, a gente é surpreendido, né, como foi, nos últimos dois anos, né, quem jamais poderia imaginar, que a gente pudesse passar, por um momento, tão difícil, do qual a gente está passando, né, então, pegou muita gente de surpresa, né, e assim, só vai, a gente só vai superar, se a gente acreditar, naquilo que a gente está fazendo, né, e só vai chegar lá, romper as barreiras, as pessoas que são ousado, que acreditam, que não deixam de lutar, porque se a gente se acomodar, diante da situação, certamente, a gente vai ser só mais um, daqueles que ficaram para trás, e eu, na verdade, eu quero sempre ir para frente. Olha, que mensagem bacana, né, quer dizer, a diversidade, os desafios, é que dão aquele gás extra, né, Valerio? Exatamente, é como eu disse, na maratona, no quilômetro 22, lá em Atenas, foi isso que eu fiz, ser ousado, né, não ter medo de arriscar, independente do ambiente ali, tinha o campeão, do último, campeão olímpico, tinha o, o campeão europeu, tinha o recordista do mundo, mas eu, eu não, não, não fiquei calado, diante daquela situação, né, eu fui ousado, e eu tive voz própria, para poder seguir adiante, e ali era uma barreira, um muro enorme, para romper tudo aquilo ali, né, e muitas vezes, para quem me conhece, pessoalmente, você vendo na tela, e fala, pô, Vanderlei é grande, pessoalmente, você fala, eu achei que você era maior, Vanderlei, eu falei, não, eu só se torno grande e forte, quando eu faço aquilo que eu mais amo, quando eu estou correndo, quando vocês me veem lá, ocorrendo, é isso aí, é a paixão, é a paixão, fazer com vontade, com comprometimento, exatamente, paixão, por aquilo que a gente faz, é isso que nós temos que ter todos os dias, e com isso, a gente rompe toda a diversidade do nosso dia a dia. Muito bem, vou trazer agora, o nosso querido Rafael Siega, da Cavanhola e Cavanhola Limitada, deve estar muito frio aí, Rafael, boa noite, seja bem-vindo, em nome da Intersemente Brasil, uma alegria muito grande tê-lo aqui nesse bate-papo tão gostoso, com esse exemplo do esporte, essa lenda do esporte mundial, o Vanderlei Cordeiro de Lima, pode fazer a sua pergunta, Rafael. Boa noite, Eder, boa noite, Vanderlei, e do meu consultor Cassiano também, gostaria de agradecer a Intersemente por essa oportunidade, eu sou a Sarah Ucha, Eder, então ontem nevou por aqui, está um pouquinho frio sim, viu? A minha pergunta, na verdade, eu teria duas para fazer, eu acho que não foram respondidas, Vanderlei, da onde surgiu a ideia de correr, satonista, como foi essa primeira intenção, que era de correr, e alguma é o que simbolizou para você, ser o responsável pelo acimento da Pirolímpica, dos Jogos do Rio de Janeiro? Bom, respondendo a tua pergunta, bom, é como eu disse, eu não nasci atleta, me tornei atleta, com muito comprometimento e vontade de vencer, na verdade eu fiz parte de um processo, eu comecei a corrida com 15 anos, com 15 anos de idade, e aí eu fui fazendo todo um processo, fazendo as provas mais curtas, de 1.500, 5.000, 10.000, meia maratona, que é os 21 quilômetros, para depois se tornar um maratonista com 25 anos, e é engraçado que a primeira maratona minha foi um acaso, foi um incidente bom, na verdade em 94 eu estava fazendo uma temporada na França, e no máximo eu estava correndo provas de meia maratona, 15, meia maratona, 10 quilômetros, e aí no final de semana eu não tinha compromisso, mas eu tinha um treino para fazer, um longo para fazer, um treino que era um percurso de 20, 25 quilômetros, era o meu treinamento do final de semana. Botaram de coelho. Exatamente, aí recebi... Vamos explicar, para quem não sabe o coelho é aquele corredor, que ele entra na prova, é contratado, mas é contratado pela organização, ele vai servir apenas de referência, para os quilômetros iniciais, e o cara vai acompanhar aquele ritmo, não é, Vandero? Na verdade o coelho vai ser o cara que vai se sacrificar, para que os demais possam fazer marcas melhores, e aí eu fui contratado pela organização da corrida de Reims, na França, para ser o coelho, para correr 21 quilômetros, e aí tudo bem, largamos no ritmo determinado, porque a organização da prova determina o ritmo, você tem que correr 3 por quilômetro, ou é 3 por quilômetro, faça chuva, faça sol, está ventando ou não, o coelho é a barreira dos demais atletas. Tem que cumprir a meta. Tem que cumprir a meta. E aí passou os 21 quilômetros, eu falei, vou continuar um pouquinho, vou prolongar meu treino, vou ter o 25. E fui, e comecei ali na frente, do 25 para o 30, comecei a liderar a prova, e tomando a distância dos demais, fui se empolgando, e fui até o 35. Líder da prova. Líder da prova. O coelho estava liderando. E assim, muito mais distante dos demais. E fui se empolgando ali, com aquela situação, e cheguei ao final, vencendo a prova, com 2 horas, 11 minutos e 6 segundos. Na verdade, foi uma surpresa para mim, principalmente para o meu treinador, quando eu relatei para ele, por telefone, o que havia acontecido. Falei, Ricardo, tem uma notícia boa para te dar. Eu terminei a prova. Ele falou, o quê? Você é louco? Falei, mas eu ganhei. Falei, o quê? Aí quando eu falei da marca, ele ficou mais feliz ainda, ele deu meus parabéns. Mas, na verdade, a minha programação para entrar na maratona pela primeira vez seria no ano seguinte, em 95, já avisando em 96, que seria o ano olímpico. Mas aí, antecipei a minha entrada na maratona, e aí nós percebemos a aptidão que eu teria para essas provas mais longas. E aí direcionamos todas as minhas forças pós-94, e focado mais na maratona. E essa questão da abertura dos Jogos Rio 2016 foi uma surpresa para mim, porque, na verdade, eu havia participado de três Jogos Olímpicos e nunca havia participado da abertura dos Jogos, porque a maratona sempre é a última prova. Exatamente. Os maratonistas sempre são os últimos a chegar na Vila Olímpica. E aí, quando eu fui convidado a participar da abertura Rio 2016, aí eu falei, pela primeira vez, mesmo não sendo mais atleta, ativo, mas vou estar na abertura dos Jogos. E aí a missão minha, na verdade, não tinha relação nenhuma com a Pira Olímpica. Na verdade, eu fui com o objetivo, a minha missão era ser porta-bandeira do juramento dos atletas. E aí foi uma surpresa muito grande quando, na noite anterior da abertura, eu falava, Wanderlei, você vai ser o atleta para acender a Pira. Eu falei, beleza, tudo bem, né? Aí depois de cinco minutos que eu fui... Caiu a ficha. Caiu a ficha. É a ficha do momento que eu poderia, que eu ia viver na minha vida, né? Porque são poucos atletas na história dos Jogos. São lendas do esporte, né? É uma honra, né? É uma honra. E assim, foi uma glória porque ali eu recebi minha medalha de ouro. Naquele momento. Dentro do Maracanã. Tem dois aspectos que eu queria lembrar aqui, todo mundo que está participando, o time Intersemente Brasil, os clientes da Intersemente, né? Eu fiquei absolutamente emocionado quando eu vi num programa de televisão o Emmanuel do vôlei que tinha conquistado a medalha de ouro e ele te ofereceu a medalha de ouro. Cara, aquilo arrepiou. Foi um negócio fantástico. E você humildemente falou, não, ela é sua, né? E você recebe na sequência a medalha Pierre de Coubertin. É um negócio incrível. Eu fiquei emocionado com esse momento da sua vida e esse momento que você passou. Pois é, foi um momento marcante, né? A atitude do Emmanuel, né? De ceder, né? Doar, dar a medalha dele de ouro pra mim. Eu falei, mas não posso. Como também, o Ed, eu não fiz no final da prova. Porque, na verdade, eu tinha todos os argumentos quando terminou a maratona em Atenas em 2004, reivindicar a situação da prova. o que eu não poderia era reivindicar uma medalha que não era minha. Porque a medalha do Stéfano Baldini e do Mebe, na verdade, eles não tiveram nada a ver com o acontecido. Na verdade, sim, a organização falhou porque houve uma falha na segurança. Mas, em momento algum, passou pela minha cabeça em reivindicar a medalha do Stéfano. Não, o que nós fizemos, na verdade, foi até a atitude do próprio, da CBAT e do Comitê Olímpio Brasileiro, foi entrar com a ação para que o Comitê Organizador reveça aquela sua ação. Pudesse, tipo assim, vocês vão ter que dar uma medalha porque, na verdade, o atleta brasileiro foi prejudicado. Então, dá duas medalhas de ouro. Essa é a reivindicação da Confederação e do Comitê Olímpio Brasileiro. Mas, em momento algum, eu reivindiquei aquilo que não era meu. Porque, na verdade, meus adversários não tiveram nada a ver com o acontecido da prova. Então, eu não tinha esse direito de tirar aquelas medalhas dele. Agora, a ombro autoridade do Emanuel, num programa de TV do qual a gente estava participando, dele falar Wanderlei, aqui está a sua medalha. Ele tirar a medalha do peito dele e colocar no meu pescoço. Aquela atitude deveria ter sido feita pelo Stephen Baldini. Só o gesto de ter feito isso enaltecia muito mais aquilo que havia acontecido comigo no decorrer da prova. Mas, cada um, cada um e aquilo. A vida segue, né? E aí, vamos embora. Ah, esporte! Que coisa maravilhosa! Que coisa boa que é o esporte! É por isso que eu sou absolutamente apaixonado pelo que eu faço, né? Porque como é bom você trabalhar com o esporte! Que exemplo maravilhoso que o esporte proporciona, né? E é um privilégio essa noite aqui, mais uma vez, a gente trazer um ídolo do esporte, um nome tão relevante do atletismo mundial, Wanderlei Cordeiro de Lima, para falar com todos os clientes da Intersemente com um time maravilhoso. Mas aí vem uma premiação. Vamos acompanhar esse vídeo agora, que é uma coisa emocionante, vivida pelo Wanderlei. Vamos lá, gente! E agora? Como adiantamos o Jornal Nacional, Wanderlei Cordeiro de Lima, um homem que está acima da cor das medalhas. Pierre de Coubertin. Medal de bronze, maratão, vencedor da medalha Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin, medalhão honoring, bronze medalhão, Maratona de Felicidade, 2004. Outorgado com a medalha Pierre de Coubertin, medalha de bronze, maratona em Atenas, 2004, Wanderlei Cordeiro de Lima. Uma linda escolha de uma linda história do esporte. História na Grécia, né? Melhor lugar para se fazer história, né? Melhor lugar para se fazer história em uma olimpíada. E aí está! Wanderlei Cordeiro de Lima! Está aí, na vibração do meu amigo Galvão Bueno, o momento que você acende a pira olímpica no Rio de Janeiro. Que momento emocionante, o que passou pela tua cabeça nesse instante, quando você viu ali arder a chama olímpica, né? que tem uma representatividade tão grande, uma história tão linda no esporte. Pois é, esse é um dos momentos mais esperados nos Jogos Olímpicos, né? O acendimento da pira, né? E aí, esse momento aí quando a Hortência fez a reverência e entregou a tocha para mim. E aí eu fiquei imaginando, né? Quem sou eu diante desses ídolos? Meus ídolos, né? Os maiores ídolos do esporte brasileiro, cara? E eu estou aqui diante deles passando por esse momento mágico, né? Aquele ali é um momento mágico. Filho do Zé Pequeno. O filho do Zé Pequeno. E aí, aquela escada, aquela escada era longa. Aquela escada foi longa como foi a trajetória da minha vida. E aí eu fui curtindo cada um daqueles degraus como fosse momento da minha vida e da minha carreira. E até chegar lá perto da pira, lá, eu curtindo aquele momento ali, cara, e o Maracanã estremecendo ali, cara, aquela emoção, cara, foi um momento único na minha história e na minha vida e glorioso. Ali eu recebi a glória de ser atleta. Ali foi um momento que eu passo um filme na minha cabeça como foi gratificante, né? Percorrer esse caminho com muita dificuldade, com muito obstáculo e romper todas as barreiras da adversidade da minha vida para chegar naquele momento, onde que eu estava. então, aí eu falei, como valeu a pena, né? E aí eu falei, eu sou digno de viver isso aqui com espírito e com a alma assim, muito leve de eu falando assim, obrigado, Brasil. Eu conversava comigo, eu falava assim, obrigado, Brasil. Porque ali eu estava recebendo o aplauso da nação, né? E aquilo ali me emocionou de uma forma que, rapaz, eu não queria sair daquele momento. Eu queria que aquela tocha nunca se apagava e como nunca se apagou da minha vida. Esse espírito olímpico, né? viver o olimpismo, viver a resiliência que nós temos que viver, né? Eu falo, falo para você e falo para todos que estão nos acompanhando. nós temos que ter muita gratidão em tudo. Muitas vezes nós estamos ali reivindicando, querendo sempre mais, mais e mais e mais e muitas vezes a gente não tem a essência de falar assim, obrigado. E é isso que nós temos que falar, obrigado, ter gratidão por tudo. Mesmo nas coisas mínimas que nós temos e alcançamos. Nós somos muito gratos, gratos ao universo, a Deus e as coisas que estão ao nosso redor porque ninguém chega ao sucesso sozinho, como eu não cheguei. Eu sempre falo, nós chegamos, nós somos uma equipe, é como falar, nós somos uma família e é isso, é isso que é gratidão, isso que enaltece e isso que faz nós sermos diferentes. E muitas vezes, eu falo para todos, muitas vezes as pessoas nos olham e nos vejam e falam assim, você é meu ídolo, né? A gente é taxado como ídolo, mas ídolos ídolo é cada um de nós. Muitas vezes você é ídolo para o seu filho por aquilo que você faz, pelo teu trabalho, pela dignidade que você tem. Então, muitas vezes a gente tem que ter muita consciência daquilo que nós somos e queremos das nossas atitudes, porque muitas vezes o teu filho está tendo você como herói e está tendo você como ídolo. Então, muitas vezes a gente tem que ter muita paciência, muita resiliência, no nosso dia a dia, diante das nossas atitudes, porque não precisa ser um Vanderlei para ser ídolo. Muitas vezes você é ídolo do seu pai. Seu pai tem orgulho porque você está aqui como apresentador, como seu filho também deve ter muito orgulho. Meu maior ídolo é meu pai, não é o Vanderlei. E é isso que nós temos que ter, resiliência, gratidão todos os dias da nossa vida. Olha que mensagem maravilhosa, né? E é por isso que a gente tem realizado essas reuniões aqui com todos os nossos clientes, com todo o time da Intersemente Brasil. É para passar esse princípio, sabe? Eu acho tão importante, que mensagem maravilhosa que você acaba de passar aqui. Porque é no dia a dia e muitas vezes a gente se esquece da palavra gratidão, né? Você agradecer. Puxa, quanto aquela pessoa que está ali do teu lado no dia a dia, em todos os nossos distribuidores, no nosso time, jogar em equipe. Outro dia teve aqui o nosso querido Serginho Escadinha falando exatamente isso. Dá a impressão até que você acompanhou o que disse o Escadinha, porque é isso, é jogar em equipe, né, Vanderlei? Isso é fundamental. E é aquilo. Eu acho que não adianta você ter a vantagem imediata, né? Eu acho que é aquilo. Nós estamos em um ambiente propício para isso. Se você não tiver um bom alicerce para construir a tua história, lá na frente ela vai desmoronar. Então, se você não tiver uma boa equipe, isso aí vem em todos os sentidos, qualquer vento, qualquer vendaval vai desmoronar. E é bem isso. Então, nós estamos falando justamente isso. Tem que estar com uma boa equipe, né, estruturado. É claro, como eu disse, eu nunca cheguei sozinho. Nós chegamos, porque eu tive apoiadores que me deram um bom calçado, que deram uma vestimenta adequada para que eu pudesse correr. Meus apoiadores que deram condições para poder fazer um planejamento, porque difícil é você chegar lá, mas muito mais difícil é você se manter lá dentro de um alto rendimento e ter longevidade para isso. São poucos. E só vai chegar lá quem tem um bom alicerce, quem lá no começo fez um bom alicerce. se não... Tem que ter base em tudo na vida. Tem que ter base em tudo. Em qualquer segmento de atividade, no mercado, no comércio, no dia a dia, no relacionamento entre clientes, parceiros, time de vendas, é importante isso, né? Você ter uma base sólida e sempre estar bem estruturado para que as coisas aconteçam. Antes da gente continuar com as perguntas, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a equipe de atletismo do Brasil nos Jogos Olímpicos lá no Japão. Como é que você está vendo a nossa participação? Quais as chances que nós temos? Olha, a gente, claro que a gente tem uma expectativa muito grande, mas é um Jogos Olímpicos atípico dentro da realidade que a gente sempre viveu, né? Verdade. Essa pandemia, ela veio impactar tudo e a todos, em todos os sentidos, E aí, a gente teve uma preocupação muito grande, a gente acompanhou isso, porque os atletas, muitas vezes, eles não tiveram a chance de poder competir mais, porque ficou muito restrito dentro de um protocolo, né, que foi estabelecido, deixou-se de ter muita competição, porque o atleta não podia se aglomerar, mas mesmo assim, quem está na ativa, quem está no alto nível, faça chuva, faça sol, o cara tem que estar treinando, né? E a vida do atleta é isso, você tem que abrir mão de todos os seus prazeres, família, amigos, as coisas que você gosta para desempenhar o seu trabalho. Mas eu acredito muito, o Brasil sempre colocou o atletismo dentro da história de conquista de medalha, nós temos grandes possibilidades, o Brasil sempre teve histórico, né, nas provas de revezamento, né, principalmente de saltos, e a gente está aí também com outros esportes que muitas vezes no atletismo não tinha essa visão, né, que são os esportes de lançamentos, e hoje nós temos atletas, o Darlan mesmo, é um dos favoritos para ganhar medalha. Então, eu acredito e muito que o atletismo brasileiro vai manter essa hegemonia de sempre trazer medalha. Maravilha, Evanderlei. E agora, o Bruno Leonardo. Deixa eu dar boa noite aqui para o Bruno Leonardo da Intersemente Brasil, que vai participar também do bate-papo aqui com o Vanderlei Cordeiro de Lima, ainda não estou vendo o Bruno Leonardo na tela, mas ele vem aí na sequência para participar com a gente. Agora, eu queria antes de mais nada aqui destacar, está aí o Bruno, agora sim. Boa noite, Bruno, um prazer muito grande, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, ao nosso camarote em casa aqui, o Vanderlei está na sua escuta. Boa noite, Éder, boa noite a todos, boa noite, Vanderlei, uma satisfação muito grande estar batendo esse papo com vocês, agradecer intersemente por esse momento, que com certeza eu não vou esquecer, como nunca esqueci daquele momento, naquela, naquela, metros finais daquela maratona, tem lembranças assim no esporte que fica marcada por uma vida toda, essa com certeza eu nunca esquecerei. Tirou a medalha, não só do Vanderlei, mas de todo, de todo brasileiro, um sonho de todo brasileiro que foi interrompido naquele momento, mas existem males que vêm para o bem, Vanderlei falou muito bem da resiliência dele, que é admirável, as palavras dele nesse momento está deixando a gente, eu acho que muita gente emocionado, e feliz em saber que não é só o que ele fez correndo nas maratonas, como o que ele fez na vida, pela pessoa que ele é, que deixa todos os brasileiros orgulhosos de ter pessoas como ele. E nessa linha, Vanderlei, eu gostaria de perguntar se depois não tem como desvincular desse incidente que aconteceu, porque como eu te falei, maltratou você ali, maltratou os brasileiros que a gente ficou de coração partido, mas com essa sua resiliência, com tudo que aconteceu depois, com a premiação que você recebeu do COE, certo? Poucos que receberam essa medalha, não é? Do Pierre, E assim, tudo que aconteceu hoje, depois de ter passado por tudo aquilo, a gente sabe que maltrata mesmo, a gente vê o caso da Simone agora desistindo, você acha que tudo aquilo, no final, no final da história, foi algo positivo para você, tanto como atleta de questão de visibilidade, ter ficado marcado na história, certo? porque todos, eu acho que como eu, todo mundo considera você como vencedor, como medalhista de ouro olímpico, certo? E como pessoal, você acha que depois de tudo, hoje você vê isso como positivo, tudo que aconteceu? Bom, eu na verdade, Bruno, boa sua pergunta aí, muitas vezes eu sou questionado, Vanderlei, você não tem decepção de não ter ganho ouro? Eu falo, jamais, em momento algum, passou pela minha cabeça, em momento algum, tenho frustração do que eu vivi na minha vida, mesmo nos momentos difíceis, e de frustrações que eu vivi dentro da corrida, mas isso aí sempre foi momentos que eu superei de todas as formas, então, olhando por esse lado aí, eu vejo assim, eu acho que a maior conquista minha, eu acho que ela veio na questão da atitude, a minha vitória veio através da atitude, então, eu acho que a importância talvez não está na cor da medalha, mas assim, na história para se chegar na conquista de uma medalha, mesmo ela não sendo dourada, então, eu valorizei muito a questão da minha história, da onde que eu saí e aonde que eu cheguei, então, como a gente relatou aqui, a gente fala de gratidão, então, eu só tenho gratidão por tudo, principalmente pela ferramenta esporte, por ter transformado a minha vida em todos os sentidos, então, eu não tinha por que reclamar, porque naquele momento que eu estava conquistando a medalha de bronze, passou um filme da minha história, da onde que eu saí, né, o ambiente que eu vivia, e eu estava passando um filme na minha cabeça, só que eu não estava em um lugar qualquer, eu estava no estádio Panatinaico, no berço dos Jogos Olímpicos, eu falei, o que que eu vou reclamar? Eu só tenho que agradecer, primeira coisa, quando eu cruzei a linha de chegada na maratona, a imagem, pode buscar lá, primeira coisa, eu ergui o dedo para cima, eu falei, obrigado Deus, eu venci, venci, não a corrida, eu venci a vida e toda a diversidade que eu encontrei ao longo do meu caminho, e ali, não tinha uma pessoa mais feliz naquele estádio do que eu, eu sim, ali eu estava exaltando felicidade, então, a minha atitude de, 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 da felicidade, ela veio muito pura, porque ela veio da minha alma, do momento que eu estava vivendo, aquele momento, eu não estava pisando, no brilho dourado, eu estava pisando na cor da minha história, isso foi a coisa mais, mais, é, gratificante para mim naquele momento, e relevante, e aí, na verdade, claro que, impactou todos, porque, eu, na verdade, surpreendi o mundo, porque ninguém esperava aquela atitude minha, aquela atitude nobre, de primeira pergunta que me fizeram, se eu perdoaria a atitude daquele, daquele, daquela, daquela pessoa, eu, no calor da emoção, eu falei, que a minha conquista tinha sido maior, do que a decepção de não ter ganho ouro, que eu perdoaria a pessoa, porque aquele momento era muito maior do que tudo, isso foi algo que saiu, assim, muito espontâneo, porque, no calor da emoção, não tem como você se preparar para ter uma atitude tão rápida, em segundos, e eu, na verdade, eu não fiz preparação, não, aquilo, ele foi algo que saiu de dentro de mim, da minha alma, e, assim, desde que eu me afirmei como atleta, falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou ser, Éder, eu sempre coloquei na minha vida e trazer para dentro de mim as coisas que pudessem me tornar uma pessoa melhor, sempre as coisas positivas, e eu vivi coisas que poderiam me tornar uma pessoa muito diferente, talvez rancorosa, com mágoa, com coração, como se fala, coração, amargurado, amargurado, eu poderia ter todos os motivos, mas quando eu coloquei isso como propósito de vida, que eu tinha, quando eu vim para São Paulo, que eu tinha 17 anos, que eu vim para a Eletropaulo, eu falei, não, daqui para frente, eu teria até situações para ter mágoa, rancor, raiva, mas eu falei, não, daqui para frente, eu só quero trazer para dentro de mim as coisas que possam ser positivas e me fazer uma pessoa melhor, e aí, fui trabalhando essa questão do psicológico, nunca, nunca na minha história, diante de toda dificuldade que eu convivi dentro da minha casa, eu nunca vi o Zé Pequeno reclamar, meu pai sempre foi uma pessoa sorridente, que dava aquelas gargalhadas, e olha que nós passamos muita dificuldade dentro de casa, mas nunca vi meu pai reclamar, ou chorando, ou reivindicando alguma coisa, Olha, eu estou emocionado de novo, aliás, outro dia me emocionei aqui com o Serginho Escadinha, e hoje estou me emocionando com as tuas palavras, e quanto ensinamento bacana você está trazendo para todos os nossos clientes, para todo o time da Intersemente Brasil, isso aí é uma coisa muito preciosa, o Rafael Martins da Intersemente Brasil também está participando aqui com a gente, seja bem-vindo Rafael, prazer tê-lo aqui no nosso camarote em casa, estamos à sua disposição para a pergunta aqui para o Vanderlei, Rafael. Boa noite a todos aí, boa noite Vanderlei, uma satisfação falar com vocês aí, e eu quero saber o início da carreira, a gente sabe que depois se tornou um atleta conhecido, mas até chegar lá o caminho é longo, treinamento diário para até se tornar um ídolo, se tornou uma lenda do esporte para nós aí, e eu quero saber como é que foi o início da carreira, as derrotas da vida, se nenhum momento tu pensou em desistir, porque a vida ela é feita de batalhas, acho que o teu pai te passou muito valor para ti, e tu carrega até hoje, então o que que tu trouxe lá no início da carreira? Rafael, pode falar? Coloca teu menino aí na tela, quero ver ele, aqui, parece aqui, aí, como que ele chama? Gabriel? Pois é, quando criança, como o Gabriel, eu na verdade não tinha perspectiva de vida nenhuma, eu encontrei o esporte na escola, motivado por um professor de educação física, para começar a romper todas as barreiras do impossível, na verdade, tinha tudo para desistir, para não continuar, um ambiente que nada conspirava a favor, mas, quando eu tive o primeiro contato com o esporte, aquilo ali me trouxe e afloriu o amor por aquilo que eu estava fazendo, e isso que me fez alimentar, e olhando aí para o teu filhinho aí, cara, se ele quiser fazer qualquer tipo de atividade do esporte, ou na cultura, ou incentive ele, mesmo você olhando para ele, eu acho que ele não vai ter talento, mas apoie ele, dá força para ele, e assim, pelo menos, da minha história, e eu falo para os outros, quantos outros crianças, quantos outros jovens que tem essa decepção de não ter tido a chance de fazer aquilo que gostava, então, se você tiver a chance, apoie o teu filho, não importa se é na área do esporte, ou na área da cultura, mas, incentive ele, e é isso que nós precisamos, incentivar nossos jovens, nossos filhos, a fazer coisas boas, fazer coisas de referência, para se tornar um Vanderlei também. que maravilha, que maravilha, Vanderlei Cordeiro de Lima, participando conosco, hoje no Camarote em Casa, agora quem vai fazer a pergunta, é Adriana Salles, da Intersemente Brasil, boa noite Adriana, alegria em tê-la aqui com a gente, no Camarote em Casa, pode fazer a sua pergunta, para o Vanderlei. Boa noite, boa noite Vanderlei, é uma satisfação, poder participar, estou aqui na Bahia, em Campo Hermoso, um pouquinho longe de você, e estava, vendo um pouquinho da sua história, toda a sua trajetória, como admirável, eu acho que perdoar é divino, então, eu sou uma menina de muita fé, e eu queria que você compartilhasse isso, essa questão do perdoar, essa pessoa que tirou algo de você, mas que diante desse desafio, eu sei que Deus trouxe algo muito maior, e hoje você é referência nessa questão, de ter trazido, de ter deixado essa mensagem, que vai perpetuar por longas gerações, eu quero justamente que você fale sobre essa questão, de perdoar, de ser diferente, eu acho que diante da pandemia, o que nos traz de lição, é justamente isso, é ser diferente, é ter atitudes nobres, diante de tantos iguais, então, eu quero que você fale aí, um pouquinho nessa linha, e aí, aproveitando o espaço, eu quero mandar uma aqui para a Helena, e para a Brenda, minha filha, de 12 anos, que linda, Adriana, muito legal, você viu só, Adriana, o que esse momento de pandemia nos traz, traz isso aí, contato com a família, vivência com a família, e essa aí, compartilhar essa questão da gratidão, eu sempre fui, uma pessoa de muita fé, aprendi isso dentro de casa, nos pilares e valores religiosos, não importa qual a crença, mas a gente tem que ter isso, e isso que nos move, é quando você tem fé, acredita naquilo que está fazendo, e assim, fazer com gratidão, fazer com orgulho, fazer com amor, fazer com compaixão, isso que nos faz ser diferente, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem que ser muito grato a tudo, e compartilhar, nós somos um povo, um povo, o brasileiro é isso, a gente é muito doado ao próximo, isso que é muito gostoso, nesse momento de pandemia, nós brasileiros estamos fazendo a diferença na vida de muitas pessoas, então se você puder ajudar, ajude, se você puder compartilhar, compartilhe, e é isso que faz Deus nos fazer diferente, fazer referências. Maravilha, grande Vanderlei Cordeiro de Lima, agora vou chamar aqui, olha, está passando rápido de novo, os últimos oito minutos aqui, para a gente ter a satisfação de receber agora, o nosso Leandro Gerardi, da Concretiza Indústria de Artefatos de Cimento, seja muito bem-vindo Leandro, uma alegria tê-lo aqui com a Intersemente no Camarote em Casa, pode fazer a sua pergunta para o Vanderlei, meu amigo. Boa noite, tudo bem? O prazer é meu, novamente, um abraço para o meu consultor, o Cassiano, a minha pergunta, ela foge um pouco do contexto esportivo, hoje a gente fala muito em idolatria, uma questão do Serginho, me chamou muita atenção, questão de falsos ídolos, o que é preciso hoje, nessa geração, para a questão de idolatriar o esporte, não só dentro de casa, porque hoje a essência em casa, ela está se perdendo, então se busca muito a questão esportiva, só que essa geração de hoje, a gente não vê muita questão de essência, mas sim em valores financeiros, porque hoje o esporte, por exemplo, o futebol, na minha opinião, é muito mais dinheiro do que exemplo, o que você teria a dizer sobre isso? Bom, nós vivemos agora um momento difícil, nós estamos com uma nova geração, completamente diferente da minha, eu sempre falo, eu fiz parte de uma geração, onde que, no momento que a gente começou, a gente não tinha nada, e conseguiu fazer muito, pelo esporte, e agora, eu que estou aí, à frente de um projeto social, a gente vê, que muitas vezes a gente está fazendo o máximo, querendo o máximo, mas muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, não está comprometido com aquele momento, e é muito difícil você, por mais que você faça um trabalho de psicologia, em cima da cabeça da criança, para ela se comprometer, é que na verdade, nós estamos em um mundo de muitas facilidades, tudo está muito fácil, está tudo na mão, então, e eu, na verdade, eu fiz parte, eu acho que, você também não vai ser diferente, foi muito difícil conseguir algo, e quando a gente tem essa dificuldade, para conquistar algo, parece que a gente valoriza cada vez mais, então, o que está faltando é essa essência, de valorizar mais, aquilo que a gente conquistamos, aquilo que a gente conquistamos, mas, essa geração é muito desapegada a tudo isso, ela está muito na questão material, o que eu vou ter, o melhor que eu vou ter, quanto que eu vou ganhar, então, eles estão muito além, estão um passo muito adiante, mas, para conquistar tudo isso, tem que ter uma vivência, tem que ter uma construção, para se chegar lá, infelizmente, é dessa forma, mas é uma realidade, é uma realidade que nós estamos vivendo, hoje, os nossos jovens, estão menos comprometidos, com a essência, da construção, da história. Olha, galera que está participando aí, através do YouTube, que já fez o login, já está aqui, já fez perguntas, participou, vamos para o quiz agora, nós estamos no finalzinho aqui, do nosso papo, com o Vanderlei Cordeiro de Lima, e olha aí, qual foi, a sede dos Jogos Olímpicos, que o Vanderlei ganhou, a histórica medalha, de 2004, a gente falou tantas vezes aqui, está fácil, então, vamos ver quem é que vão ser, os vencedores da noite, no YouTube, nas redes sociais, todo mundo que participou, e fez o login, que fez perguntas aqui, uma alegria muito grande, está tendo mais uma vez, esse contato, trazendo essa fera, esse grande cara, o Vanderlei Cordeiro de Lima, e agora, o César Cavalheiro, da Intersemente Brasil, vai participar com a gente também, César, seja muito bem-vindo, alegria em tê-lo aqui com a gente, amigo, pode fazer a pergunta, César. Boa noite, novamente, prazer aqui, está podendo conversar com o Vanderlei, e como ele comentou, ele continua, vivendo, no esporte, anteriormente, ele comentou, que é uma geração, que hoje, aparentemente, não tem o mesmo amor, que tinha, que tinha naquele, naquele momento, que ele iniciou, que muitos de nós aqui, tínhamos quase como única opção, o esporte, o que que ele acredita, ele como um ídolo, ele como uma referência, que a gente precisa fazer, para que os jovens voltem a ter essa, essa vontade, esse amor pelo esporte, que eu acho que a questão da escola, como ele mesmo comentou, que foi um professor de educação física, que conseguiu fazer, com que ele iniciasse, é muito importante, e hoje a gente, não enxerga, mais essa situação, o que que, para ele, como uma referência, a gente precisa fazer, para despertar, esse interesse novamente, até mesmo, porque estamos, num ano de olimpíadas, um ciclo olímpico, e é um momento, que o esporte, fica mais em evidência. Pois é, uma situação bem complicada, e a gente vive isso, no nosso dia a dia, eu tenho dúvida, até de falar, mas eu tenho a certeza, de que esporte e educação, tem que caminhar juntos, são os pilares, o histórico que nós temos, dos melhores atletas brasileiros, foram históricos de atletas, que saíram de dentro da escola, são os pilares, de valores e discernimento, que o adolescente, vai ter para a vida toda. Então, acho que está faltando um pouco isso, essa essência, desse comprometimento, da essência, dos valores, que nós precisamos, para a nossa vida, para conquistar isso, é diferente. Eu acho que hoje, é uma geração, que não está se apegada, nos valores, nos valores, nos valores, primordiais da vida. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, isso, não é só na questão da escola, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, aquilo que nós ofertamos para nossos filhos, para que eles possam ser diferentes lá na frente. Então, muitas vezes, se cobra da escola, da educação, muitas vezes, a essência pode sair de dentro da nossa casa. E foi isso que aconteceu comigo, tudo que eu sou, essa essência, veio do berço, de dentro da minha casa. Claro que foi também lapidado com os valores do esporte, com as minhas atitudes. Mas, certamente, muitas vezes, a essência de tudo isso, para a gente transformar nessa questão, às vezes, a essência está dentro da nossa casa. Olha, eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade, essa noite aqui, de trazer mais uma edição, nessa série olímpica, da Intersemente Brasil, mais uma lenda do esporte mundial. Quanta coisa importante, quanto ensinamento, quantas mensagens bonitas que você deixou para todos os nossos clientes, mensagens relevantes, significativas, porque, olha, os tempos vão passar, mas ninguém vai te esquecer, Wanderlei. Você pode ter certeza que você é um ícone eterno, um ídolo eterno, do esporte brasileiro, mas, principalmente, pela figura que você é. essa pessoa humilde, de caráter, que recebeu do seu Zé Pequeno ensinamentos tão importantes, e que alegria você poder transmitir tudo isso para os nossos clientes e para o time Intersemente Brasil. Uma honra te entrevistar aqui essa noite, meu irmão. Uma grande honra ter a tua presença aqui, viu, Wanderlei? Obrigado. Simplesmente, eu não fiz nada. Simplesmente, vivi o amor e a paixão naquilo que eu mais amei, o esporte. É isso, gente. Vamos ter paixão pelo que nós fazemos. Eu quero destacar aqui os vencedores que acertaram é Atenas, né, o palco aí da medalha de bronze e que acabou propiciando ao Wanderlei Cordeiro de Lima a conquista da medalha Pierre de Coubertin. Uma condecoração, uma honraria que poucos do mundo, Emil Zatopek, um dos maiores corredores de todos os tempos, recebeu essa medalha, que é uma condecoração realmente muito importante e onde se destaca principalmente o espírito olímpico, o espírito de competição que está acima de uma conquista de medalha de ouro. Ele foi até o final, ele acreditou e entrou com alegria no coração no estádio Panathinaikos, comemorando a medalha de bronze, mas comemorando principalmente uma conquista pessoal, a conquista da vida dele. Vitor Sartori, Alain Ferreira, Érica Vieira, Paulo Cacheta, Luciana Brasil são os ganhadores e olha que camisa, que recordação maravilhosa que todos vocês vão receber. É o time Brasil que vai aqui com a assinatura do Wanderlei, está aqui autografada, muito bacana, isso daqui, a minha está aqui já, vou guardar com muito carinho para sempre lembrar desse encontro aqui que foi maravilhoso, viu Wanderlei? Obrigado mais uma vez, obrigado a Intersemente pela oportunidade de podermos estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa história. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme poder compartilhar com você um pouquinho dessa história. Espero voltar novamente aí, se Deus quiser. maravilha, gente, nós estamos chegando ao final de mais essa edição, é a série olímpica aqui da Intersemente Brasil em clima de Olimpíada de Tóquio, no Japão. Queria agradecer a todo o time comercial e marketing da Intersemente Brasil por mais essa oportunidade de conviver um pouquinho com esse ícone do esporte brasileiro, Wanderlei Cordeiro de Lima. Muito obrigado a todos vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, gente, estamos juntos. Obrigado, gente.